Eu não cresci cá em Lisboa, acho que isto é relevante porque cresci em Macau e na minha geração a malta termina o ensino secundário lá e acaba muitas vezes, ou grande parte, vêm aqui para Portugal a fazer a faculdade e eu vim para estudar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço, que é medicina, e fiz o primeiro ano. No segundo ano comecei a perceber que não era bem aquilo que queria vir a fazer e a determinada altura decidi, ok, vou fazer aqui uma pausa, vou tentar ver o que é que eu quero fazer, no fundo, profissionalmente, quando for grande, e acabei por fazer uma pausa, estive à procura, estive a fazer assim algumas coisinhas a nível profissional, até para a vendas e trabalho mais administrativo e a verdade é que tive a oportunidade de ir trabalhar no centro de formação para crianças, que já não existe, que é a Future Kids, onde vou lá dar aulas a miúdos e era aulas essencialmente de office, que eu não percebia muito, mas dava para estudar facilmente, eles basicamente tinham palavra a palavra o que era necessário dizer em sala. E então comecei a dar office e depois perceberam-se que eu já fazia sites e fazia por curiosidade, aprendi sozinho, na altura os sites eram muito simples, eram HTML e CSS, vá. E então começaram a perguntar, ok, nós também temos aqui alguns recursos um bocadinho mais avançados, para miúdos mais crescidos, e aí já estamos a falar de 18 anos, de 9 anos, de HTML, de criação de sites, de trabalhar com photoshop, se eu queria experimentar, e eu disse, ok, bora lá, isso, e essa é até uma parte que eu estou mais à vontade e acho que o meu primeiro contacto com a internet foi um bocadinho nessa criação de sites, porque em Macau, por acaso, nós tínhamos muita facilidade a internet em casa, portanto, eu tinha, aí em 93, 94, eu tinha bons acessos em casa e então dava para aprender, no início era muito o Mirc, passava muitas horas no IRC, depois havia, começava a criar as páginas pessoais, que era uma coisa na altura, como não havia redes sociais, a malta criava os seus sites pessoais, que ficavam lojados nos Geocities e Terra à Vista, mais tarde, cá em Portugal, e eu acho que o primeiro contacto para mim na internet era isso, era criar umas páginas com informações, até fiz alguns sites com jogos, sobre jogos, aliás, e pronto, foi um bocadinho por aí, trabalhei ainda quase um ano nesse centro de formação, depois houve uma colega minha que trabalhava lá, falou-me de outro centro de formação mais sério, mais robusto, que era a Galileu, e que estavam à procura de alguém para um projeto de localização, que é assim que se chamava mesmo, localização de cursos da MicroHeal para português, em formato de e-learning, e eu acabei, ok, isto pode ser interessante, entrei lá, nunca cheguei a localizar nenhum curso, a verdade é essa, entrei lá, eles estavam num processo de começar a trabalhar a presença digital, tinham um site daqueles muito fraquinhos, no início o fundo preto, quase com estrelinhas por trás, com um gif animado, e como tinha esse know-how, tive a oportunidade de participar no desenvolvimento do novo site da Galileu, depois começaram a pensar em ter um designer interno na estrutura, em vez de trabalhar com a agência, e eu, no fundo, ofereci-me, disse, opa, vamos experimentar, etc, correu bem, e foi nessa altura que eu pensei, ok, isto que é isto que eu quero fazer, quero ser designer, mas não durou muito, quero ser designer, e comecei a estudar à noite, comecei a fazer a minha licenciatura em design e comunicação, a trabalhar durante o dia na Galileu como designer, e com o tempo, surge a possibilidade de, e se veste só fazeres design, comecei a dar uma perninha também no marketing, porque a Galileu estava a crescer na altura, só tinha uma pessoa no marketing, que também era comercial, portanto, também não tinha, eu estava em full time, eu disse, oh, claro que sim, e comecei a aprender com essa pessoa, e aprendi bastante, devo confessar, a trabalhar em marketing. Um bocadinho mais tarde, essa pessoa sai, surge a oportunidade de, ok, nós queremos transformar a Galileu numa rede de franchise, e precisamos de uma figura de um diretor de marketing que pudesse gerir, portanto, o marketing transversalmente da Galileu, podes formar uma equipa, e então foi quando comecei a pensar, ok, isto eu quero fazer, e foi aí então que passei um bocadinho mais estudos para o lado da gestão de marketing. Recrutei as minhas primeiras pessoas, formei uma primeira equipa de marketing, trabalhei, entretanto, a Galileu foi comprada pelo grupo Rumos, que é onde ainda está, e eu achei, ok, a Rumos era o principal concorrente da Galileu, na altura, a nível de mercado de formação, e eu pensei, ok, agora estou tramado, vem alguém do marketing da concorrência, mas nada disso aconteceu, acho que foi uma integração muito pacífica, e hoje olho para trás a pensar, pá, que espetáculo, e essa aquisição da Galileu, na verdade, abriu-me portas para um crescimento, passei a determinada altura a ter a responsabilidade do marketing transversalmente na área da formação do grupo, e nós estávamos a falar na altura principalmente de duas marcas, portanto, Galileu e Rumos, que cada uma tinha as suas estruturas independentes, continuavam concorrentes no mercado, sendo que a nível de gestão havia algumas pessoas transversais, que era o meu caso, na parte do marketing, portanto, geriam uma equipa de marketing de um lado, outra equipa de marketing do outro. Um bocadinho depois compraram outra empresa, chamada Fleck, que eu acho que aí é o que acabou por formar muito a minha vida profissional, minha carreira, compraram a Fleck, não fui logo à Fleck na aquisição, tive outros colegas que estiveram na gestão da Fleck durante um período de tempo, e o que me convidaram a fazer, na altura, foi fazer uma perninha na Fleck, porque a Fleck não tinha sequer uma equipa de marketing, e eu passava, no fundo, três tardes na Fleck, a ajudar um bocadinho a reabilitar a marca, porque nós comprámos uma Fleck já um bocadinho coxa na altura, e a verdade é que acho que me apaixonei muito pela Fleck, porque tem a ver muito com a minha postura, também a nível pessoal, estamos a falar de uma empresa altamente informal, e a Galileu hoje em dia também já tem um posicionamento mais informal, mas naquela altura, eu fui um dos primeiros formadores da Galileu, a dizer que não vou dar formação de fatia e gravata, portanto, eu vou de calças de gangue e vou de ténis, porque eu vou ensinar Photoshop, portanto, não se justificava, etc, e não foi fácil no início, mas correu tudo bem, e acabei por ir passando cada vez mais tempo na Fleck, até uma determinada altura em que me disseram, ok, e se passares mais tempo na Fleck do que na Galileu, e passares mesmo para uma componente de gestão da Fleck, e na altura nós éramos duas pessoas na gestão, e uma colega minha, que assumíamos, então, a direção da Fleck, aí fomos trabalhando, entretanto, surgiu uma oportunidade da minha colega dentro do grupo de de abraçar um projeto em Angola, e ela aceitou, e eu acabei por ficar com a direção da Fleck, mas aí já com uma equipa muito semelhante à que nós temos hoje, muito constituída, numa altura em que a Fleck estava, anos após anos, com crescimentos muito, muito, muito acentuados, foi quando eu acho que a Fleck voltou a estar no mercado, e hoje continuo a passar uma boa parte do meu tempo na Fleck, continuo a ter a responsabilidade da gestão transversal do marketing da Galileu, da Rumus e da Fleck, e comecei, desde o início deste ano, a ter a competente de gestão de todo o mercado que é a business consumer do grupo, a nível da formação, portanto, comecei a ter uma participação fora do marketing, novamente na Galileu, com a gestão de processos, de produto e até das equipas comerciais, tanto na Galileu como na Rumus, no que diz respeito a tudo o que tem a ver com o mercado particulares, tudo o que é cursos para particulares, portanto, passei a ter esse papel, um bocadinho também pelo sucesso que nós conseguimos fazer na Fleck e tentar trocar algumas ideias entre as várias marcas, porque a verdade é que são três empresas no mesmo grupo, com modelos de funcionamento muito, muito, muito distintos e tem sido um desafio, em termos de tempo, principalmente. Eu acho que os mídias tradicionais, numa primeira fase, provavelmente tiveram uma atitude um bocadinho arrogante, com, ok, vem aí o digital, mas nós continuamos reis aqui como canais e acabaram por atrasar um bocadinho todo o processo de transformação, que eu acho que provavelmente poderiam ter feito antes. mas eu acho que hoje em dia, e até informação, nós falamos muito sobre isto, eu acho que há o marketing, antes do digital, que obviamente que é marketing, eu olho muito pessoalmente para o digital como mais canais, não tanto como uma nova forma de trabalhar como profissional de marketing, mas sim, são novos canais, são novas formas de chegar ao consumidor, novas abordagens, abre-nos muitas portas para falar com os profissionais de formas distintas e hoje em dia eu penso em rádio e às vezes até perguntamos, então, mas quem é que ainda ouve rádio aqui em sala, em sala, numa formação? E muita gente continua a fazer, eu pessoalmente, agora caminho daqui, vim a ouvir rádio no carro e continuo a gostar. E eu vejo televisão, mas, e na minha cabeça, eu estou a ver Netflix, eu sinto que estou a ver televisão e eu acho que às vezes é difícil fazer essa separação porque acho que são mídias que efetivamente passaram e continuam a passar por uma determinada transformação e a mesma coisa com os jornais e por aí fora, eu continuo a ler notícias, se calhar compro menos jornais, que comprava antigamente, que era a única forma de aceder às notícias, mas quer dizer, eu vou ao site dos jornais e continuo a ler e começamos a ver até jornais que são digitais, de natureza completamente digital e por isso eu tenho alguma dificuldade, principalmente quando as pessoas afirmam com tanta certeza, ai, a televisão morreu, a televisão vai morrer e eu penso, ah, mas morrer como? Eu passo tantas horas a ver, ah, espero bem que não morra, senão o que é que eu vou fazer à noite? E a mesma coisa com o rádio e com os jornais, etc. Eu achei que viram uma alteração de mercado e particularmente em Portugal acho que se calhar não, não, não adotaram as devidas transformações logo na altura certa, mas hoje em dia continua a fazer-se e continuamos a ver investimentos que são muito grandes em termos de publicidade nesses canais e acho que continua a fazer sentido, até porque nós olhamos para o digital como muitas vezes como um canal que consegue abrir muitas portas e oportunidades, mas os canais tradicionais continuam a ser e nós trabalhamos com um público muito vasto, portanto há pessoas que continuam a ler jornais, há pessoas que continuam a ver televisão e se há menos marcas a fazer, ainda bem, portanto há mais espaço para quem continua a fazer e eu acho que mais do que pensar nos canais, eu costumo começar mais por pensar qual é o objetivo, qual é a mensagem que eu quero fazer e a seguir vamos ver, ok, isto funciona ou não funciona num determinado canal, as adaptações que eu tenho que fazer e muitas vezes uma televisão, um jornal, uma rádio continuam a surgir como canais muito válidos, porque enquanto houver utilização, enquanto houver consumo de mídia nesses canais, para mim continuam a ser canais muito, muito, muito válidos. Portanto, acho que mudaram em termos de natureza, mas é só isso. Ah, pois perdem, mas a questão aí, acho que quando falava há bocadinho na transformação, tem a ver um bocadinho com isso, se calhar já não podemos esperar que as notícias saiam apenas quando o jornal vai para impressão, se calhar, ok, vêm recantadas porque alguém publicou no Twitter, alguém publicou no Facebook, seja onde for, então se calhar é o jornal que tem que fazer, o tentar guardar ainda o assunto para o formato de print, acho que é isso que, que eventualmente já não se justifica, até porque eu acho que uma das coisas mais espetaculares que eventualmente pode ter acontecido para os jornais é que deixou de haver aquelas limitações temporais, aquela coisa do, ok, tem aqui uma notícia espetacular, mas o jornal só sai amanhã, portanto vai ter que esperar. Hoje em dia não faz sentido e a verdade é que acho que grande parte já não o faz dessa forma. Mas muitas vezes ainda tentam guardar aquele trunfo na manga para a versão impressa para, ok, mas temos de ter aqui alguma coisa bombástica que se for para o digital perde valor e eu acho que isto é uma questão de mindset que eventualmente, eu não trabalho nesta área, portanto a minha opinião é que vale mais do consumidor do que propriamente de alguém da área da informação, mas eu começo a pensar ah, mas porquê continuar a insistir que as coisas realmente importantes têm que esperar pela impressão? É assim tão mais nobre um jornal impresso do que um jornal digital? É tão mais importante que a pessoa leia os caracteres impressos do que os caracteres no ecrã ou no telemóvel? Eu acho que deixou de fazer algum sentido e a verdade é que nós fomos ver equipas de redações a diminuir, etc. Isto acho que é evidente, que tira alguma qualidade mesmo em termos de conteúdo, isto independentemente do impresso ou do digital, porque às vezes ainda não olham para o digital como uma oportunidade. Eu acho que viram uma enorme ameaça e não pensaram, ok, mas como é que vamos tirar proveito disto em vez de como é que vamos evitar que isto aconteça? Porque há coisas que são incontroláveis e isto era de facto algo que o próprio jornal não poderia controlar. Tem a ver com o mercado e as pessoas mudaram de hábito. Eu acho que essa iletracia digital deve-se a questões muito pouco tecnológicas, mas sim mais até sociológicas. Acho que há coisas tão básicas como a resistência à mudança, que é nós naturalmente somos resistentes à mudança. Se é diferente vai-me dar mais trabalho, se é diferente vai-me obrigar a mudar e nós somos resistentes. E depois, eu acho que principalmente as pessoas que até têm mais experiência e às vezes até em termos de idade, acabam por tentar pensar que ok, mas isto pode ser uma moda, porque antigamente as coisas demoravam algum tempo a acontecer. Hoje as coisas são muito, muito, muito rápidas. E o que acontecia no passado é que se calhar tínhamos tempo a tentar perceber ok, isto é uma moda ou isto é para ficar antes de começar a fazer investimentos e quando falo em investimentos, não tem que ser financeiro, o tempo de aprender algo e hoje em dia não dá. Hoje em dia eu acho que a postura é muito diferente e eu revejo-me isto muito nas gerações mais novas. Nós acabamos por trabalhar com malta nos seus vinte e poucos e eu revejo-me muito que é ok, mais vale aprender isto e se for uma moda para a sua paciência, portanto, do que propriamente deixa-me ver se vale a pena aprender isto. Que isto eu sinto ainda muito, às vezes, nos decisores. Eu no outro dia estive até numa conversa com um amigo meu que é decisor a nível de formação e de marketing numa grande empresa e ele perguntava-me, mas o que é que é isto do TikTok? Porque agora não se fala de outra coisa. E eu dizia, é uma rede social, assim, assado, e estive-lhe a mostrar no meu telemóvel, está aí ele a dizer, ah, mas isto, 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 achas que vale a pena sequer investir nisto? Daqui a dois meses aparece outra coisa. Eu disse, opa, está bem, mas, mas, quer dizer, são dois meses que nós podemos tirar proveito disto. E se não passar, e se não surgir outra coisa, daqui a dois meses é que vais começar a aprender e a usar e a pensar sobre isso, portanto, em vez de dois meses, vais perder quatro, cinco, seis meses. E eu acho que hoje em dia já não dá propriamente para fazer isso. Que é, ok, vamos arriscar um bocadinho, vamos experimentar. No pior das hipóteses, perdemos um bocadinho de tempo, mas pode valer a pena, até porque com a velocidade que nós vemos, em termos de aparecimento, novas plataformas e por aí fora, pá, os primeiros que avançam normalmente conseguem colher frutos muito mais interessantes. Tá, se eu pensar, quando comecei a trabalhar com o Facebook Marketing, era tão mais fácil de fazer do que hoje. E às vezes eu partilho esta informação. Há dez anos atrás, fazer Facebook Marketing com o reach orgânico que nós tínhamos, era muito mais fácil. Até os anúncios, quer dizer, os anúncios tinham meia dúzia de coisas que nós tínhamos de definir. Hoje em dia é difícil, é muito mais difícil fazer SEO hoje em dia. Pá, é muito mais difícil do que... Eu hoje em dia nem sequer consigo dar formação de SEO, porque eu nem sequer me vejo com o tempo de conseguir acompanhar. E eu pensar, pá, mas antigamente era tão mais fácil, porque depois já havia muito menos concorrência. Portanto, a empresa que fizesse estava bem. As coisas não mudavam com o ritmo que mudam hoje. Pá, e antigamente era dez, vinte critérios, agora são 40 mil variáveis. E eu acho que é muito mais difícil, exceto nas coisas novas que estão a aparecer. Portanto, mais vale abraçá-las rapidamente e arriscar um bocadinho do que, ah, deixa lá ver se isto vinga no mercado e se vingar é que vou despender tempo. Porque aí eu acho que acabamos por perder. Mas isto é a resistência à mudança. E acho que é humano, não é tecnológico sequer. Hoje em dia acho que são muito poucas as pessoas que trabalham nesta área que são efetivamente inflores excluídas. Não dá. E se forem-me adeus. Coitadinhos. Mas não dá. Não é porque por uma questão de, ah, não tive acesso à tecnologia. Como assim? Está aqui. É só querer. Ou as pessoas a dizerem, ah, mas eu não faço isto no telemóvel. Como não? Às vezes eu ouço coisas que eu fico, mas como não? Não é caro. Não é porque, ah, só algumas pessoas restritas é que podem ter. Não, está ali. Qualquer pessoa que queira consegue ter acesso. Mas o medo ou às vezes até a preguiça de arriscar. E eu vejo isso como o comodismo. E muitas vezes são empresas que estão a gerar resultados. As coisas estão a correr bem. Então ainda se sentem menos aflitas de, de vou ter que continuar a inovar, vou ter continuar a trazer outras formas de trabalhar. As coisas estão a correr bem, deixando andar. O problema é que, normalmente, só nos apercebemos que as coisas não estão a correr bem quando já estão a correr muito mal. E aí é muito mais difícil voltar. E acho que tem mais a ver com isso. Mais do que iliteracia digital, eu, como dixo, mais vezes que nós também temos, não só o nível pessoal, mas profissionalmente. E aquela resistência à mudança. Essa volatilidade, aliás, é das coisas, acho, mais, por um lado, mais desafiantes, mas, por outro lado, mais tramadas que alguém que dê formação pode, 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 pode ter que encarar. Às vezes chegar à sala. Ai, e uma pessoa abre a plataforma e pensa, ok, isto tem um botão novo. E o que é que eu vou dizer agora? E eu acho que aí é a transparência, até porque eu olho para a formação de uma forma, acho que não é só minha, acho que muita gente, aliás, eu acho que quem gosta mesmo desta área vê da mesma forma, que é, nós estamos a preparar pessoas e eu sinto que mais do que ensinar alguém a fazer um anúncio no Facebook, eu também estou a preparar a pessoa como um profissional nesta área. E, 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 e conseguir encarar essas, essas pequenas surpresas que às vezes temos, tá, acho que faz parte do processo e, 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 e digo, sem, sem poder em sala, olha, isto é novo. Nem ontem tinha visto isto, portanto, olha, eu vou explorar, vamos lá falar do resto, etc, amanhã eu volto aqui, dê-me um tempinho só para explorar, ou então às vezes em sala dizer, olha, vamos ver o que é que isto faz, que eu já tinha lido umas coisas, mas ainda não tinha percebido a funcionalidade, pá, vamos experimentar em sala, etc. Até porque eu acho que, hoje em dia, ensinar digital sem ensinar as pessoas a desenrascarem e aprenderem sozinhos faz-me imensa confusão. Eu sou, pessoalmente, muito contra aquela formação do step by step. E, e acho que, que até pedagogicamente, cada vez faz menos sentido, também muito por causa desta volatilidade. Ah, eu, 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 eu tenho normalmente uma política na formação, que há pessoas que não gostam e eu sei que ficam muito chocados, que eu chego lá e digo, vamos fazer qualquer, vamos fazer isto, pá, e, e, e façam. E às vezes as pessoas perguntam, mas como é que isso se faz? Eu disse, pá, não sei, tentei descobrir como é que se faz. E, e depois tentam e às vezes não chegam lá, não, não encontram uma solução e a seguir então, sim, a seguir o ensino como é que se faz. Porque eu, eu, eu sinto que nessa segunda fase, quando, quando começo a explicar como é que se faz, as pessoas estão com uma disponibilidade mental para absorver essa informação de forma diferente. E eu próprio senti isso, eu, quando, 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 fiz a minha licenciatura em, em, em design, o que eu me, o que eu sentia, comparado com os meus colegas que tinham acabado o décimo segundo ano e entraram, além de ser, pá, três anos mais velhos do que eles, era, era essa pequena diferença, que é, eu já fazia aquilo no dia a dia. Portanto, há, há coisas que me passavam em aula que me fazia muito mais sentido e, e, e despertavam-me uma atenção completamente diferente porque eu via, pá, isto vai me dar jeito. Isto é útil. Ou então eu penso, é pá, mas isto também é outra forma de fazer. Às vezes também, colocamos alguns, alguns entraves no processo, mas, mas é uma abordagem muito distinta e, e acho que cada vez mais, as entidades de formação e educação também, começam a abraçar metodologias mais viradas para projetos, project based learning, etc., que eu acho que faz todo o sentido, porque, efetivamente, quando a pessoa aprende depois de ter partido alguma pedra, a postura é muito diferente e, de repente, há coisas que faz sentido. porque estarem ali a levar com informação, sem terem metido um bocadinho o nariz no, no, no assunto, acho que, que há muita coisa que lhes passam completamente ao lado. Portanto, essa volatilidade é tramada, mas, ao mesmo tempo, ainda bem que ela existe, porque permite-nos explorar a metodologia de formação de uma forma diferente e passar às pessoas também essa habilidade de, ok, às vezes as coisas mudam. Portanto, e, opa, não há mal nenhum ter que ir ao Google pesquisar. Não faz com que a gente saiba mais ou menos. E uma das coisas que eu acho mais interessantes relativamente a isso é que acho que até o próprio mercado do recrutamento começa a estar muito mais aberto a isto. Aí nós, às vezes, lemos coisas de, ah pá, cada vez valorizam mais as soft skills do que propriamente hard skills e eu acho que tem muito a ver com isto. Há muita coisa que se aprende. Não me interessa que a pessoa saiba de cor onde é que estão as coisas quando eu estou a recrutar para a minha equipa de marketing. Quer dizer, isto é algo que eu posso ensinar, que eu posso escrever numa ação de formação ou posso simplesmente dizer, olha, pá, esta tarde vai para uma sala e vê isto, estuda isto. Agora, a vontade do fazer, a capacidade de se desenrascar quando tem um obstáculo e saber pedir ajuda e por aí fora são características muito mais difíceis de desenvolver. Eu acho que tem muito mais a ver com as pessoas, com a sua atitude. em relação às coisas e acho que isto tudo depois acaba por fazer todo sentido no final. É um ciclo que é muito giro e eu acho que conseguir reconhecer estas coisas bem com a idade. Eu estou a chegar aos 40, que é uma coisa que eu começo a pensar. Eu lembro-me quando comecei a dar formação e chegar à sala e a pensar, ok, eu sou o formador e a pessoa mais nova em sala. E hoje em dia eu chego à sala e penso, ok, eu sou o formador e sou a pessoa mais velha em sala. Mas que essa idade, essa maturidade dá-nos um know-how, não técnico, mas de, por um lado, relativizar as coisas, mas por outro lado perceber, ok, às vezes a gente simplesmente não sabe. Temos é de saber como é que nós conseguimos ultrapassar o não saber, que é muito interessante e saber o que é que... Eu acho que as pessoas quando descobrem o que eles são realmente bons a fazer e aquelas coisas que nós sabemos que não são bem a nossa praia, pá, de repente passamos a ser mil vezes melhor como profissional. É uma questão de autoconhecimento. Porque depois vamos à procura das pessoas que fazem mesmo bem aquilo que a gente não faz e encontramos aquela sinergia, aquela complementaridade que é brutal em termos de trabalho. Eu acho que a educação que nós temos hoje, mesmo assim, apesar de ter estes pequenos problemas de conseguir acompanhar o que é que é o mercado, há um esforço que se tenta, não há é uma agilidade. Porque se cai na formação nós conseguimos arriscar um bocadinho mais e testar metodologias. Na educação não podemos fazer e essa é a realidade porque, por um lado, porque existem burocracias que são muito chatas, não se vai alterar o programa a meio de um ano letivo, um professor tem efetivamente um programa a seguir. Eu acho é que a formação não é um concorrente da educação. É um complemento, por um lado. E até saindo um bocadinho da fleca, nós vemos centros de formação que trabalham muito numa lógica quase mais da ATL para miúdos e que conheciam recentemente e que eu fiquei espantado. Que espetáculo! por quê? E eles tinham uma frase lá que eu achei particularmente interessante quando estive a ver os suportes de comunicação deles, que era que eles não ensinam tecnologia, eles ensinam as pessoas a serem tecnológicos e isso faz muito sentido. Porque ensinar o Word e o Excel na escola, eu acho que é importante, mas acho que é algo que os miúdos também conseguem aprender sozinhos. Agora, ensinar os miúdos a pensarem e a serem tecnológicos é muito diferente. E eu acho que com as notícias que nós temos vindo, das profissões tradicionais que vão desaparecer, de novas profissões que vão surgir. Eu não tenho filhos, tenho um sobrinho que ainda é miudinho e eu penso, ok, daqui a 8 anos está a entrar na faculdade, portanto daqui a 12, 13 anos está a entrar no mercado de trabalho. A grande parte das coisas que ele está a aprender hoje na escola não é útil. As coisas que o programa ensina, mas depois a escola traz todo um conjunto de coisas que eu acho que é fundamental. A parte da educação, propriamente dito, eu continuo a achar que um centro de formação não substituído a todo, nós não educamos as pessoas, nós ensinamos e as escolas continuam a ter um papel que é fundamental nisso. E eu acho que isto é aquele trabalho que faz com que os professores sejam uma profissão tão nobre, ou pelo menos que deveriam ser uma profissão, ou vistos numa forma, porque é um trabalho que eu acho que é muito exigente e que sai fora do programa, sai fora da matéria que é ministrada e eventualmente até da própria metodologia. Mas às vezes os próprios professores não têm essa informação. Portanto, porque também, como tem que dar aquele programa e que tem que limitar muito do tempo que tem em sala aquele programa, e o programa é igual ano após ano, anos após ano, também não precisam de se manterem atualizados. Portanto, e às vezes, eu tenho alguns amigos meus que são professoras e eu percebo que há uns que estão muito virados para o que vem aí e que tentam inovar dentro daquelas limitações todas que existem. E tenho outros amigos meus, professoras, que eu sei que estão lá ensinar o programa. É para isto que serve. O miúdo passa ou não passa. E eu acho que isto também tem a ver muitas vezes com a nossa orientação para a profissão que nós temos. Eu acho que quando fazemos uma coisa que não é aquilo que nós queremos mesmo fazer, é tremado. e é triste. E há algumas áreas que eu acho que isto é mais importante do que outras. E ser professor sem ser para educar pessoas e ser professor apenas porque foi o emprego que eu arranjei, acho que aí é um problema. Aí é a mesma coisa até com formação. Uma pessoa que dê formação, e nós falávamos disso há bocadinho, uma pessoa que dá formação simplesmente pelo dinheiro, vai ser muito infeliz. Primeiro porque eu acho que às vezes as pessoas podem ter uma ideia que é os formadores ganham um balurde. Não. Não é verdade. Não ganham mal também, mas não ganham um balurde. E por outro lado, é um trabalho que existe. Nós, grande parte das vezes, o formador recebe pelas horas que está em sala. E nós sabemos que depois há muitas horas que acontecem fora de sala. E um formador que não passa essas horas fora de sala e que não são pagas para preparar as horas que estamos lá dentro, é um péssimo formador. E nesta área, voltando à questão da volatilidade, eu lembro-me quando dava formação nos softwares, na altura da macromídia, de flash, etc, e freehand, coisas já estão tão mortas. Eu preparava uns slides que me duravam dois anos. Recordo qual estar a preparar a formação cada vez que eu tinha que entrar em sala. Eu podia dar uma ação por mês. E o investimento que fazia num deck de slides era muito mais rentável do que é hoje. Hoje em dia, eu vejo-me a rever e a alterar cada vez quase que eu tenho que chegar à sala. Mas, ao mesmo tempo, é interessante. E eu acho que quem não faz isto por gosto, está tramado. É uma frustração. E eu sinto isso nos professores. Os professores que não estão lá mesmo por uma questão de vocação, muitas vezes é aquilo que também dá um bocadinho aquela imagem que se tem da educação, que às vezes está mais desatualizada, etc. Mas, mesmo assim, eu tenho uma... e isso cá é porque eu não tenho filhos, mas eu acho que a educação faz o que pode. Tem muitas limitações. Eu não sei se o bom jornalismo está a desaparecer. Eu acho que nós, como consumidores de informação, vá, vou-me pôr do lado de quem consome, porque é esse o meu papel nessa indústria, porque nós, hoje em dia, temos mais oportunidades e maior seleção de onde nós queremos ir buscar essa informação. E nós continuamos... eu, pelo menos, identifico algumas fontes de informação que eu continuo a sentir que fazem bom jornalismo. E são espetaculares no que fazem. Portanto, não é uma coisa transversal ao setor. O que acontece muito é que eu acho que a não adaptação à nova realidade fez com que, pá, muitas das redações tiveram que reduzir o número de pessoas e, às vezes, o número de... a quantidade de tempo que têm para despender e, pá, e queiramos ou não, tempo e qualidade são coisas tão ligadas. Quer dizer, não há, propriamente, um jornalismo com investigação a fundo se as pessoas têm que... têm que... têm que distribuir uma notícia numa hora. Portanto, vai ser sempre superficial, vai ser sempre sem... sem confirmação de factos, vai acontecer notícias mal escritas, que nós também vemos, às vezes, que eu até fico... pá, ninguém reviu isto. Pá, obviamente, erros acontecem, mas há erros que não podem acontecer. E, às vezes, mete-me alguma confusão, mas, por outro lado, eu compreendo também, em qualquer área, nós temos empresas que são boas e que continuam a fazer bem o que fazem e há outras que não fazem. A questão é que, hoje em dia, o consumidor tem a possibilidade de... tem um leque enorme de fontes para onde escolher. pá, e aquelas que vão continuar a viver um bocadinho num... num nível de qualidade baixo, eventualmente, vão ser eliminados e vão desaparecer. E eu acho que isto é quase um processo de seleção natural, que pode demorar o seu tempo, mas nós vemos media outlets a desaparecer e continuamos a ver alguns que continuam a ter muito sucesso. mais internacionais ou, eventualmente, nacionais, nós continuamos a ver. Faz-me imensa confusão, por exemplo, pá, nós sempre trabalhámos a componente de PR, com órgãos de comunicação social, pá, e, se calhar, há oito anos atrás, nós fazíamos um evento e conseguíamos convidar jornalistas a estarem. Nós, hoje em dia, chegamos a ter órgãos de comunicação social que nos pedem ah, mas não querem escrever um artigo e tirarem umas fotografias? E eu penso, ah, como assim? Mas somos nós que vamos ter que fazer esse trabalho? Obviamente que nós fazemos na mesma, nós queremos aparecer, não é? Mas, realmente, se esse é o nível de qualidade que esse media realmente usa, é aí que eu quero aparecer e, às vezes, eu entro um bocadinho em conflito, ou as entrevistas por e-mail é uma coisa que eu, pessoalmente, faz mal uma confusão, porque eu acho que a riqueza, muitas vezes, das entrevistas vem nas perguntas que surgem a partir das respostas, pá, e quando me mandam dez perguntas, eu agradeço na mesma, eu quero aparecer, e até me dão uma ginástica para quase manipular a forma como eu respondo, mas a verdade é que eu acho que depois perdo alguma riqueza, porque, opá, se não tenho tempo para vir até aqui para fazermos presencialmente, falamos ao telefone, fazemos uma call, e há muitos jornalistas que dizem mesmo, ok, não tenho disponibilidade até aí, podemos falar ao telefone? Eu, claro, eu pensava, ok, não vai ser por e-mail boa, porque depois por e-mail eu sinto que perdem algumas coisas, ou começamos a ver muitos artigos que são colocados exatamente como nós enviamos para os órgãos de comunicação social, são publicados exatamente iguais, e eu a pensar, pá, ou nós somos espetaculares, ou não sei se lerão. E então, acho que isso sim, é um reflexo da perda de alguma qualidade no setor, mas continuo a achar que, continuam a haver órgãos de comunicação social que continuam a ser muito bons no que fazem, continuam a fazer o que podem e não podem para segurar a qualidade do trabalho que fazem, e eu acho que são esses que vão continuar a conseguir vingar no mercado, e são esses que estão a conseguir passar por cima todo este processo de transformação a nível do setor da informação, e continuamos a ver, como sempre, houve profissionais que são realmente muito bons, e profissionais que não são assim tão bons. O que é triste é que às vezes, com esse downsizing do próprio setor, há profissionais que são muito bons nessa área, que não estão a conseguir ter oportunidades, mas é uma boa notícia para outros setores, porque, pá, hoje em dia o que mais vemos é reconversão de carreira. E eu olho para a área do digital, tantos jornalistas que largaram o jornalismo e abraçaram o digital, nomeadamente social media, por aí fora, que eu acho que é fundamental. E vemos alguns jornalistas mais old school, que se mantêm a achar que quando escrevem uma notícia não têm que pensar em SEO. E isso faz-me pensar, pá, mas se calhar há pessoas que realmente fazem isto de uma forma um bocadinho diferente, se calhar mereceriam mais oportunidades. Mas é o mercado, nessas coisas é o que é, infelizmente. Eu não vejo o não-vote como um desinteresse de algum lado. Eu acho que nós há muitos anos, há muitos anos, portanto, nos meus 40, né? 39, vou continuar a ser 39 até daqui a uns meses, mas em 39 anos, eu já vi, se calhar, períodos em que as pessoas estavam politicamente muito mais ativas e depois já sentimos que quando as coisas estão a correr bem normalmente as pessoas sentem menos necessidade de o fazer. E eu acho que hoje em dia nós assistimos a uma geração que as pessoas estão efetivamente interessadas e batem o pé e falam, etc. E eu acho que o que existe aqui é que é uma desconexão entre o poder do voto e essa voz que eles depois têm de fora. A malta nova hoje em dia, pá, e quando falam malta nova porque estamos a falar de voto é 18 mais, né? Tá, mas eu vejo a malta dos 20 e tal, eles estão informados e, não olhando para a questão do voto, são politicamente ativos e eles têm opiniões muito claras, discutem assuntos que são muito relevantes e por aí fora isso, nós vemos nas redes sociais, se isto não se traduz ainda depois em irem ou pelo menos terem intenção de voto, é porque provavelmente não vêem no voto uma forma de o fazer. Provavelmente sentem que estarem numa manifestação terá maior impacto do que propriamente ir votar. e eu não sei se isso é um problema dessa geração ou se é um problema do sistema que nós temos e têm alguma dificuldade em realmente chegar lá e fazer o pinpoint do problema. Mas eu acho, eu não acho que sejam desinteressados, eu acho que são até muito interessados e a chegada de novos partidos, eu acho que tem muito a ver com isso. também porque há malta que não são só os mais novinhos, mas as pessoas querem uma mudança e as pessoas reclamam essa mudança e nós vemos muitas coisas acontecer a nível digital. Mas depois chegamos à parte de ir votar e olhamos para a taxa de abstenção. É um bocadinho assustador. E eu acho que isto é um problema mais do sistema. Não sei se um voto eletrónico resolveria isso, eu acho que não. Porque acho que se as pessoas são politicamente ativas, no ativo em termos de interesse, não é porque têm que se deslocar fisicamente para ir votar em vez de estarem no conforto do lar e clicar num botão para votar que vai fazer a diferença. Eu acho é que não reconhecem no voto um papel tão importante na mudança. Se é porque levaram com as frustrações das gerações anteriores que sentiram foi votar e as coisas ficaram na mesma e então nós acabamos por ser moldados um bocadinho pela forma como nos educam quando somos crianças, ou então não faço a mínima ideia. Eu acho é que há aqui uma coisa muito estranha porque falam, vão às manifestações, têm opiniões muito bem formadas e uma das coisas que eu mais gosto e que tem a ver com o meu trabalho na FLEC que é, falo com pessoas desde os 20 e pouco, já pessoas nós temos formadas até aos 60 e tais. Portanto, e eu percebo que a Malta Nova está muito ativa nisto, têm opiniões muito fortes e não são opiniões sem fundamento, vão, leem, falam sobre... Também existem aqueles tontinhos que estão a falar e não sabem do que é que estão a falar. Mas grande parte deles são muito informados e querem... são ativistas, já, sociais, mas depois chega a altura do voto e não acontece nada. E eu acho que aí o problema está no sistema. O que é que se pode fazer para eles perceberem que no final o voto é das coisas mais importantes para podermos fazer acontecer essa mudança que tanto reclamam, tanto querem. E há aqui qualquer coisa que falta, se é mais educação cívica, se é mais... não faço ideia, mas eu acho que as pessoas não vão perceber e preocupa-me, porque se calhar há dois, três anos atrás eu achava que com algumas pessoas eleitas que as pessoas iam perceber é, pá, o voto é importante, se calhar é melhor ir votar e depois continuamos a ver, e não estou a falar em Portugal apenas, estou a falar a nível global, e nós continuamos a ver pessoas do género. Não, continuam a apester-se e vermos coisas a chegar ao poder, e estou a dizer coisas mesmo a chegar ao poder, que nos assustam um bocadinho nesses processos. Ou então isto é mesmo a democracia funcionar, porque efetivamente eles chegaram lá porque alguém votou. Sim. Eu adoro teorias da conspiração, é daquelas coisas, eu sou capaz de passar horas no Reddit a ler coisas e a pensar, oh meu Deus, há alguém que pensa isto. E eu acho que hoje em dia nós andamos naquele limiar de às vezes eu já não sei bem se aquilo é uma descrição exata da realidade ou se estamos ainda em teorias da conspiração. Porque há coisas que parecem tão absurdas do género, ah, isto não vai acontecer, ou não está a acontecer, e que depois vamos a perceber, não, 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 está a acontecer. E acho que sim. Agora, mas a democracia, a própria democracia é isto que defende, certo? Quando nós falamos de, ah não, agora temos que começar a controlar o que é que estes podem fazer e aqueles não podem fazer, mas quem é que vai controlar? Vão ser mais outra vez sete ou oito entidades. Portanto, eu acho que isto é relativamente cíclico. Provavelmente sempre aconteceu, só que hoje em dia numa escala completamente diferente e com acesso a uma informação e conseguirem chegar até nós de uma forma muito, muito, muito mais excessiva. Se é uma coisa que pode ou não ser evitável, eu pessoalmente acho que faz parte da evolução natural das coisas. O que me assusta um bocadinho, obviamente, mas acho que de alguma forma o que é que se pode fazer para isto não acontecer? Vamos dizer que não podem? E como é que vamos dizer que não podem? E como é que vamos controlar isto? E quem é que vai controlar isto? E quem controla isto, no fundo, não acaba por substituir as pessoas que nós queremos controlar? Porque nós sabemos que as pessoas podem ser corruptas na mesma. Portanto, eu tenho muita dificuldade em olhar para esses processos. Eu acho que pode passar muito mais por questões de vamos educar as pessoas sobre as plantações. Eu prefiro que seja muito claro para as pessoas o que é que elas podem fazer e estão a fazer do que terem que fazer à escondidas porque podem ser proibidas. Porque muitas das vezes as pessoas ficam, numa escala muito menor, mas as pessoas ficam chocadas com Ai, mas o Facebook sabe isto sobre mim? Sabe porque a gente coloca lá. Se me choca, depende para que é que utilizam isto. Eu não sei se é por erro profissional, se é uma daquelas coisas que trabalho nesta área. Eu penso assim, ok, se ouvem para me enviarem publicidade, para mim tudo bem. Até prefiro que me enviem coisas que realmente me interessam do que propriamente darem-me a enviar coisas que não me interessam. Então, se é preciso ouvirem as minhas conversas, coiçam. Se eu sinto, por outro lado, que a minha privacidade é violada, com certeza que sim. Aliás, nós lá em casa andamos numa conversação de ter ou não ter um Alexa ou algum concorrente lá em casa. E eu digo, eu quero ter. Eu acho imensa piada. Então, mas uma Alexa não dá. Temos todo um ecossistema Siri. E, portanto, teria que ser qualquer coisa Apple. Ok, então vai. Decidimos. Ok, vai. Ah pá, mas as conversas... E eu digo, mas o que é que... Quais são as conversas tão assustadoras que nós podemos ter em casa, que eu tenho tanto receio que alguém possa ouvir? Pá, também não acontece nada. Mas, ao mesmo tempo, não é o teor da conversa. É o saber que, mesmo dentro da minha casa, possam... É um bocadinho assustador e não é. Agora, se é uma coisa que possa ser controlada e evitada, eu não sei se dá. Eu não acredito que seja. E espero estar errado. Pá, e depois olhamos para a China. Pá, as coisas estão a acontecer lá. Pá, e nem sequer estou a falar de questões políticas. Estou a pensar em reconhecimento facial, câmaras, os créditos sociais. Eu estive a ler um artigo que eu fiquei. Do género, o crédito bancário associado ao estilo de vida das pessoas. E os exemplos estavam lá. Eu pensaram, eu nunca vou conseguir comprar uma casa lá. Porque vem o tipo de coisas que uma pessoa compra num supermercado, se é coisas mais saudáveis ou não. Eu pensaram, ok, lá se vai o meu junk food todo. Se eu que um dia quiser comprar casa. Se passam na passadeira, ou às vezes saem fora da passadeira porque é um risco. E eu pensei, pá, estas coisas são completamente absurdas. E se calhar há três anos atrás via isto no Black Mirror. E eu ia pensar, ok, isto não vai acontecer. Isto é sci-fi ainda. Vai acontecer daqui a dez anos. E agora começa a pensar, pois, já aconteceu e já está num passo mais à frente. Acho que o mundo tende a evoluir para essa distopia, que é um bocadinho assustador. O geek cá em mim, por outro lado, eu adorava ver isto acontecer. Mas depois, ao mesmo tempo, espero não ter que viver nessa altura. Que é uma coisa um bocadinho desequilibrada ou quase polarizada. Mas a questão é que eu, pessoalmente, não tenho informação nem conhecimento suficiente para sequer pensar como é que isto poderia ser feito de outra forma ou uma solução. Eu acho que ou a gente trava, e nem sei como é que isso dá para fazer, mas ou a gente trava a questão da evolução tecnológica ou é algo que vem naturalmente com essa evolução tecnológica. Isto é, por um lado, para mim é muito excitante, mas, por outro lado, muito assustador. Que é aquela tal questão, mas eu acho que é o que vem aí. E lá está. Eu, por um lado, fico tão excitado com estas coisas que vêm aí. Eu, inteligência artificial é daquelas coisas que eu estou mesmo espetatante para grandes desenvolvimentos. Eu estou muito desiludido com o estado em que a inteligência artificial acessível ainda é hoje. Há bocadinho falava dos assistentes para a Lexas e por aí fora. É muito giro, mas, ao mesmo tempo, eu olho para aquilo e penso, ok, mas isto é relativamente limitado. Mas isso é o que é acessível, não é? Acho que existem soluções já muito mais desenvolvidas. Portanto, eu acho que grande parte de nós, e incluo-me nesse grupo, nós estamos a discutir assuntos que nós nem sequer sabemos o suficiente para perceber a amplitude do que nós estamos a discutir. porque nós vamos vendo informações, etc., e vamos recolhendo alguns de nós mais curiosos, que vamos um bocadinho mais a fundo. Mas, mesmo assim, acho que a profundidade que nós conseguimos ir é muito longe mesmo do fundo, do cerne da questão, que é, por um lado ainda bem, porque eu acho que poderia ficar muito receoso com o que vem aí. Até porque muitas vezes, muita da imagem que nós temos dessa eventual distopia vem de ficção que nos é alimentado desde há muitos anos, não é? E eu começo a pensar, isto vai ser horrível, as pessoas vão ser todas formatadas de uma determinada forma. Depois, passando, podemos passar por cada vez mais ficção científica do género. É, pá, vamos ter um AI que controla isto tudo, ai, vamos ter, tipo, o AI aliado à robótica, e nós vamos ser os escravos do processo. Pá, portanto, nós, se quisermos, podemos ir até a um nível horrível. Ou então, não, eu acho que depois podemos ver, podemos pensar nisto como algo fantástico. Olha, deixamos de ter que trabalhar, porque há alguém que trabalha por nós, se calhar vamos viver só por viver, mas depois preocupa muito o que é viver só por viver. Pá, e tive a ver recentemente no Uplo Lisboa, uma apresentação, não sei eu sobre isso, e eu acho que a forma como eu lhe apresentou é muito curto-rosa. Eu não sei se quero viver num mundo em que eu só tenho que viver e fazer coisas giras, porque há tantas as coisas giras deixam ser giras. Principalmente porque há pessoas que uma das coisas mais giras que podem fazer na vida é a realização profissional. Pá, e viver na frustração de achar que aquele pedaço de metal vai ser sempre melhor do que eu a fazer. Não sei, não sei se é uma coisa muito interessante ou um futuro que eu, pelo menos, gostava muito de ver. Eu trabalho com muitas empresas pequeninas, seja em formação, seja em consultoria, e pode parecer um bocadinho fraturante aquilo que eu vou dizer, que é, vamos ensiná-los a lidar com esta questão toda das tecnologias e da velocidade, e não perderem oportunidades, etc. E depois a minha sugestão é, não olhem para a tecnologia como o cor da coisa. Porque eu acho que houve um momento em que a tecnologia passou a ser o centro das nossas decisões. E eu acho que muitas empresas começaram a achar que tudo girava em torno da tecnologia, mesmo aquelas empresas em que a tecnologia é apenas um instrumento. E o que nós estamos vindo a observar, e é uma coisa que eu também acho que é o que faz sentido e recomendo, é, pensem na tecnologia como uma ferramenta, e é só isso, a tecnologia é uma ferramenta. Portanto, é quase um bocadinho um back to basics, numa perspectiva de marketing, que é, vamos voltar a perceber o que é que as pessoas querem, o que é que o mercado quer, porque é isso que é particularmente importante. Eu acho que uma das coisas que a tecnologia trouxe para o mercado atual e para o mercado que vem aí, é um shift muito grande de poder entre marca e pessoas. E isto é quase um clichê, mas é verdade. Perdeu-se aquela coisa da marca, consegue falar alto, as pessoas não, as pessoas são passivas, as marcas são os únicos que são ativos no processo, etc. E isto acabou. Portanto, de repente, nós começamos a ver as marcas a correrem atrás das pessoas, muitas vezes nestas questões de inovação, em vez de serem as marcas a ditarem novos padrões de comportamento. A marca que ainda acha que vai chegar ao mercado e vai ditar novas tendências, eu acho que algumas conseguem fazê-lo e com sucesso, mas é um risco muito grande, porque se calhar grande parte das marcas e das empresas estão a correr atrás das tendências, porque quando sentem que estão a começar a conseguir endereçar um determinado novo padrão de comportamento, esse padrão de comportamento já é outro. e eu acho que o voltar atrás e voltarmos a prestar atenção ao que é que está a acontecer, o que é que o mercado quer e o que é que as pessoas pensam e sentem, usando a tecnologia para isso que facilita muito o trabalho, eu penso, quando fiz a minha tese de mestrado e o que é que os miúdos hoje em dia têm que fazer em termos de investigação, é muito mais fácil hoje em dia, fazem um inquérito e põem online e está, não têm que andar na rua e entrevistar pessoas. Mas a verdade é que perceber como é que podemos usar a tecnologia em vez de pensar que tudo gira à volta da tecnologia, e isto depois traz algumas alterações muito engraçadas, que eu vejo muitas vezes a contradizer coisas que se calhar dizia há uns anos atrás em informação ou em mentoria de projetos, que é, portanto, quem vem de marketing e tem um background de alguma forma analítico, tem muito aquela perceção do, pá, nós queremos coisas que são mesuráveis, quantificáveis, que as amostras têm que representar o universo, portanto, temos que falar com um volume muito grande de pessoas, etc. E vamos nos restringir a pesquisas que sejam de quantidade, porque são números, os números não mentem, blá, 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 blá. E nós fomos todos muito formatados nessa realidade. Mas depois os números não nos explicam o porquê das coisas. E às vezes nós queremos é saber o porquê das coisas. Obviamente para mim é muito interessante saber que 20% das pessoas preferem A ou B. Ah, mas eu quero saber o porquê. E às vezes o porquê não se mede em números, porque o porquê para o fulano A é diferente do que para o fulano B e para o C. Mas como é que eu consigo falar com as pessoas todas para ter uma amostra que seja representativa do universo? É impossível. Não há tempo, não há recursos, não há investimento para isso. Mas hoje em dia o que eu penso é, mas não é melhor falar com três pessoas do que não falar com nenhuma? e pelo menos consigo perceber essas tristezas. E às vezes eu digo isto em sala e começo a pensar, até espero que não me interpretem mal, mas é o que eu sinto. Às vezes dizem, mas eu já fiz este inquérito e eu, está bem, mas então olha para o inquérito. Tenta aí identificar algumas pessoas que tu achas que têm o perfil do teu público-alvo, do teu target, do mercado que queres chegar e senta-te com as pessoas e fala com as pessoas 15 minutos. Faz algumas perguntas, tenta ir ao porquê. E eles dizem, ah, mas três pessoas? As três pessoas não representam o meu mercado. E eu disse, está bem, mas zero é que não representa de todo. E eu acho que o ter a consciência que eu vou falar com um número reduzido de pessoas e que essas pessoas não representam todo o meu mercado é importante. E aí